Alô pessoal do meu canal do YouTube, antigamente na Rádio Ori Verde, meu amigo Arnaldo Duran vai lembrar disso, de um comentarista esportivo chamado Ari Gomes que volta e meia ele batia essa palma, assustava a gente, né? A gente estava lá na antiga máquina de escrever, né? Da tilografia, pá, 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 tá, tá, de repente, pá, Ari Gomes. Mas estamos aqui, hein? Obrigado pela sua presença no meu canal e estou esperando, claro, a sua inscrição, estou esperando o seu like e avisando que já estão nas bancas da cidade, né? As nossas revistas com previsões para 2019. Agora, se você não encontrar aí na sua cidade, porque tem um monte de cidade que não tem mais banca, é só você comprar na nossa loja, né? Fabiano está colocando o endereço aí, você entra lá e compra as nossas revistas de previsões para 2019, perfeito? Se você quer receber pelo celular ou no computador, aí você compra a previsão anual digital, entrando no meu site, jombidu.com.br, clica na loja, custa apenas R$ 14,90, tá? Hoje vamos falar sobre o sol em Capricórnio. Aí a ambição está no ar, hein? Não vai ter mais desculpa para você não correr atrás daquilo que você quer, porque o sol está entrando em Capricórnio, trazendo um astral de mais empenho, de mais perseverança e de mais determinação também. Capricórnio representa a décima casa astral, né? Que é o ponto mais alto do horóscopo, é o ponto mais alto do horóscopo, onde a gente realiza as nossas maiores ambições, principalmente as ligadas aos trampos, né? Pois este signo, porque Capricórnio vive perseguindo progresso na carreira. Capricórnio também quer ser feliz no amor, com as amizades, etc e tal, mas o foco dele é realmente a parte profissional. Embora as mulheres estejam com a bola toda, né? As empoderadas se destacando cada vez mais em todas as áreas. É bom lembrar, hein? Capricórnio é um signo que favorece mais os homens, especialmente os coroas como eu, né? Os mais velhos ou os mais experientes, né? Capricórnio tem uma ligação muito forte com tudo que é antigo. Outro ponto que a gente pode destacar é que esse signo está ligado, relacionado ao conservadorismo. Ah, aqueles papos lá de LGBT, etc e tal, com Capricórnio, não cola muito não, porque normalmente o astral é de uma pessoa conservadora. Olha, nas relações de amor e amizade, o sol em Capricórnio tem tudo para trazer mais serenidade, mais realismo, o que até pode frustrar os mais românticos ou sonhadores, como a galera de câncer ou peixes, perfeito? Olha, como o Capricórnio governa os ossos e pele e coisas antigas, estamos entrando em um período astral que pede mais atenção com os joelhos e outras articulações, ligamentos, dentes e com a pele. A exposição ao sol deve ser ainda mais controlada, né? Então é bom não esquecer de passar o protetor solar, beleza? Ainda mais que o verão está aí, está chegando com tudo. E quais são os signos que podem bombar, aqueles que podem se ferrar com o astral capricorniano, hein? Olha, de um modo geral, o sol em Capricórnio favorece mais os signos da Terra, Capricórnio, touro e virgem, e também escorpião e peixes, que são signos da água. Câncer, Ares e Libra podem enfrentar algumas dificuldades, principalmente nos relacionamentos. Sagitário pode desfrutar da disciplina financeira capricorniana. Agora, gêmeos e aquário, esses sim precisam colocar a barbinha de molho, né? Precisam redobrar a atenção, principalmente com pessoas ou com situações desconhecidas. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte, e um bom astral capricorniano para você!